Olá pessoal MVP aqui e este vídeo hoje vi aqui no Youtube que tenho 200 inscritos. Cheguei à marca 200. Muito obrigado a vocês todos. Como todos vocês sabem ou pelo menos a maior parte de vocês sabem que o número de inscritos para mim não é muito relevante em termos de continuidade no Youtube. É mais o vosso apoio e o vosso feedback que vocês dão é o que mais me interessa. De qualquer maneira muito obrigado aos 200 inscritos. Tem sido uma jornada fantástica. Eu tenho ganho alguns inscritos também enquanto não estive cá. Vocês sabem que eu fui de férias 15 dias. Enquanto eu não fiz vídeos e ganhei alguns inscritos. Vocês deram um feedback espetacular nesses dois vídeos que eu fiz. O do voltei e de escola. Estes dois vídeos tem um feedback espetacular. E agora hoje presentear-me vocês com os 200 inscritos. Muito obrigado a todos. É para continuar. Espero que vocês continuem a apoiar. E pronto é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado a todos vocês. Deixem um like no vídeo. Comentem o like com vocês. Se quiser subscrever o canal. Peace. Diz 200. Fala em português. Estou falando em português. Agora diz 200. 200. Ah... Sim. Tchau. 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 Tchau.